E o recreio acabou. Vamos para mais uma videoaula agora de Geografia do dia 26 de maio de 2020, terça-feira. Pega o livro de Geografia e abre lá na página 70. Vamos lá. Desculpa, gente. A escola. A escola é um lugar onde estudamos, aprendemos e brincamos. As escolas não são iguais. Algumas delas possuem instalações que permitem ambiente separado para cada atividade. Quando a escola possui instalações completas, ela tem, além de salas de aulas, sala para os professores, secretaria, quadra, laboratório de ciências, laboratório de informática, lanchonete, área de lazer em espaço aberto, fardamento para os demais funcionários da escola e biblioteca. Gente, então é igual a gente acabou de falar de história, né? Na matéria de história. Tem vários tipos de escola. Não existe. As escolas não são iguais. Cada escola é adotado um regime. Que é a forma como a gente vai trabalhar, como vai ser feito. Eu ouvi aqui no livro, tá falando que tem escola que tem laboratório. Laboratório de informática. Laboratório de ciências, sala dos professores, fardamento para os demais funcionários. Fardamento é uniforme, viu, gente? Isso a gente tem, tanto para vocês, tanto para nós, né? Nós, todas as professoras lá, não vestem igual? A calça preta e o uniforme azul? Então, esse é o fardamento. O uniforme de vocês também não são todos iguais? Esse é o nosso fardamento. Temos a lanchonete. Na verdade, o que a gente chama lá de cantina, cozinha, né? Temos o que mais? Temos o espaço livre, o espaço aberto para a gente brincar. Que é lá o pátio, onde a gente brinca no parque, certo? Não temos a quadra. Temos a sala de aula. Não temos a sala dos professores. Temos a secretaria, né? E tem escola que tem tudo isso. Tem escola que é igual a nossa, parecida com a nossa. Não tem escola que tem menos do que a nossa, né? Cada escola tem o seu jeitinho. Lá na página 71, vamos lá. Observe os cômodos da escola e ouvindo a leitura, ligue aos nomes correspondente. O primeiro aí, está escrito sala de aula. Liga o primeiro lá na sala de aula. Você vai procurar para mim aí no desenho e vai ligar na sala de aula. O segundo, está escrito cantina. Procura a cantina aí no desenho e liga lá na cantina. Biblioteca. Está fácil, né, gente? Liga lá na biblioteca. Direção. Direção é a secretaria lá, não é? Que a gente tem lá onde a tia Giovana fica, a tia Thaís, lembra? Lá que é a direção. Então, tem um aí parecido lá onde elas ficam. Liga para a tia. E quadra de esporte. Liga lá na quadra de esporte. Agora, número dois. Complete a imagem da escola desenhando equipamentos que existem em cada cômodo. Gente, tem aí duas imagens. Vocês vão desenhar para a tia, completar aliás. O que está faltando aí, gente? Na sala de aula, está faltando o que aí? Está faltando um quadro, não está? Está faltando uns livros na mesa do professor, não está? E embaixo, na secretaria, o que está faltando aí, gente? O que geralmente tem lá na secretaria, lá na mesinha da tia Giovana? Tem o computador, certo? Agora, vai lá para a página setenta e dois. Observe a escola abaixo e escreva a quantidade correspondente de cada cômodo. Temos aí a planta de uma escola, né? Igual lá que a gente trabalhou sobre os cômodos da casa, temos aí a planta da escola. Tem os cômodos. Vamos lá. A sala de aula. Quantas salas de aulas eu tenho aí? Você vai contar quantas salas de aulas e marcar aí do ladinho. A cozinha ou a cantina. Quantas cozinhas ou cantina tem aí? Conta e marca para a tia. Sala dos funcionários. Quantas salas de funcionário tem? Conta e marca aí para a tia. E banheiro? Quantos banheiros essa escola tem, gente? Conta e marca aí. Laboratório de informática. Quantos laboratórios de informática tem aí? É uma salinha que vai estar cheia de computador em cima. Procura aí que tem. Marque aí para a tia. Quantas quadras tem aí? Tá bem fácil essa, né? Tá grandão aí, né? E quantos pátios? É igual o nosso lá, que tem o brinquedo, né? E quantos parques? Marca aí. Na página 73, a número 4 tá assim. Observe as escolas, marque as antigas e circule as atuais. Qual que é a escola aí que parece antiga? Você vai marcar um X. Qual dessas escolas aí parece antiga? Marca um X para mim. Qual dessas escolas aí parece atual? Que é de hoje? Circula para a tia. Número 5. Desenhe como é cada espaço indicado na sua escola. Vai, fecha os olhinhos e lembra lá da nossa escola. Como que é a nossa sala de aula? Desenhe a nossa sala de aula. Não esquece de colocar eu, hein? Eu quero estar nessa sala. Desenhe do ladinho a cozinha. Como que é a nossa cozinha? Coloca a tia Janaína lá na cozinha, tá bom? Como que é a sala da direção? Que é lá a secretaria. Desenhe aí. Desenhe o pessoal que fica lá na secretaria também. E o banheiro? Como é o banheiro? Os meninos desenham o banheiro dos meninos. As meninas desenham o banheiro das meninas. Tá bom? Na página 74. Observe a escola e pinte seus espaços conforme a legenda. Gente, vocês já fizeram isso várias vezes, né? Nos livros tem muito isso aí, as legendas. De verde, você vai pintar o banheiro. De laranjado, você vai pintar a cozinha. De azul, você vai pintar as salas de aula. De verde, você vai pintar a secretaria. De roxo, você vai pintar a área de serviço. E de laranjado, o pátio e parque. Pátio ou parque. Número 7. Observe os espaços e circule os locais com os quais é preciso ter cuidado para não acontecer acidente. Qual que é, gente? Aí já tem a poquinha, né? O vaso, tem que tomar cuidado, né? Para não... Não pode subir, porque senão pode acontecer acidente. A torneira também. A torneira não apia. E não pode pendurar na pia. Não pode deixar a torneira ligada, né? Tem que tomar mais cuidado. Os degrais. A gente já sabe que a gente tem que tomar cuidado quando vai subir o degrau, né? Página 75, número 8. Ligue as pessoas que fazem parte do mesmo grupo social. O que é grupo social? Daquele que fazemos parte. A família é o nosso primeiro grupo social. Lembra? A gente até tinha colocado na prova lá no primeiro trimestre. A escola é nosso outro grupo social. A igreja é nosso outro grupo social. Ligue as pessoas que fazem parte do mesmo grupo social. Ó, tem as crianças e os adultos. Então, eu vou ligar as crianças onde? Lá na criança. E os adultos? Eu vou ligar nos adultos, né? Número 9. Complete os espaços da escola desenhando pessoas da sua escola que mais utiliza eles. Vamos lá. No banheiro. Quem mais vai no banheiro? Vocês. Vocês vai mais no banheiro. Tia, pode ir no banheiro? Tia, agora é minha vez. A quadra aí, gente. Quem mais utiliza a quadra? Aquele espaço. Quando a tia Franciele vai, os meninos jogam bola, né? Aquilo ali é a nossa quadra improvisada. Quem mais utiliza? O pátio aí. Quem mais utiliza? O pátio. E a cantina, a cozinha. Quem mais utiliza? Desenha lá a pessoa. E a sala de aula? Quem mais utiliza? Nós. Nós utilizamos mais a sala de aula, né? Página 76. Observe e converse sobre as diferenças e semelhanças entre as escolas apresentadas. Conversa você, papai, mamãe, aí em casa. Quais as diferenças que você está vendo aí? As escolas que tem aí. Tem quatro tipos de escola. O que você está vendo de diferente? O que tem de diferente da sua escola? Você acha que tem alguma coisa diferente? Cadeira, a sala de aula, o jeito dele se vestir. Está alguma coisa diferente aí da sua escola? Ou tem alguma coisa igual aí da sua escola? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, tá bom? Até amanhã. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.